Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos, e o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando, mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal, se foi para o confronto. Aí, se foi para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Se ignorando, e as redes sociais ajudam a desqualificar o judiciário, procurando as bolhas e passando, olha, como que pode um tribunal que não foi eleito pelo povo, ter essa decisão, declarar inconstitucional isso ou aquilo? Ignorando a conquista histórica na separação de poderes, que é exatamente a jurisdição constitucional. A garantia da Constituição, que é a fonte de legitimidade, tanto dos poderes eleitos, quanto do poder técnico, que é o poder judiciário. A garantia da Constituição, que é a fonte de legitimidade, tanto dos poderes eleitos, que é o poder judiciário. Legenda Adriana Zanotto